E a partir de amanhã, o 6º Grupamento de Bombeiros terá um novo comando. O Tenente-Coronel Fábio Gonçalves se despede do cargo e a repórter Marcela Stamato foi conversar com ele. Pois é, a gente está aqui hoje com o comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Fábio Gonçalves, para ele fazer um pequeno balanço da sua jornada de dois anos aqui em Nova Friburgo. O comandante fala pra gente como vai ser agora, vai assumir um novo posto, qual vai ser o local, e quem vai assumir em seu lugar? É, eu estou aqui findando o meu período, de dois em dois anos, o Corpo de Bombeiros há troca de comandante. É natural isso, faz parte do sistema. É sadio para o sistema também, outras pessoas virem, sentirem o quartel. Então, estou saindo daqui, estou indo para Terezópolis, quem está vindo é o Tenente-Coronel Pitaluga, que já é bastante tempo na área, está trabalhando atualmente na parte de defesa civil, tem um vasto conhecimento, tanto da área operacional, quanto da parte de defesa civil. Então, eles vêm para somar, o sistema continua, ninguém é substituível, o sistema vai continuar e com certeza ele vai fazer um comando exemplar. O senhor comandou e conteve diversos casos de incêndios aqui na cidade, qual o balanço que o senhor faz de todo esse trabalho? É, o trabalho de bombeiro é sempre bastante árduo, né, e claro que durante esses dois anos a gente teve alguns momentos bem, bem complicados. Eu destaco alguns incêndios que a gente pegou aqui, com problema de falta de água, um pouco de infraestrutura da própria cidade, em termos de hidrantes, né, o período de fogo e vegetação foi extremamente complicado no ano passado, 2016, o Papai do Céu não colaborou com a gente, e as pessoas infelizmente têm o hábito de colocar fogo para limpeza de terreno, isso provoca uma quantidade enorme de foco em vegetação. Mas, né, tudo deu certo, a gente conseguiu, na verdade, com grandes dificuldades, mas em vários momentos aqui eu quero aproveitar e agradecer os entes públicos e particulares, privados, né, você para poder manter um quartel desse tamanho, se você não tiver parcerias, você não consegue, então, graças a Deus, durante esses dois anos eu tive muitos parceiros, muitas pessoas que nos ajudaram, tanto pessoas da área pública, quanto da área particular, empresas, o comércio, em várias vezes a gente ia balancear um carro, aí dava um desconto, não cobrava, não, bombeiro, você não precisa não, então, isso para mim é extremamente importante, esse apoio, né, a população está nos abraçando, né, e naturalmente o retorno que a gente dá para a população, a gente tentar ao máximo possível, se exaurindo e fazendo aquilo que é o nosso papel, vidas alheias e riquezas salvadas. Agora, falando da população, como o senhor disse agora, alguma mensagem especial a todos os friburguenses que acompanharam o seu trabalho através do Zoom TV Jornal? Não, a mensagem que eu mando é que a gente está sempre junto, a gente trabalha em prol, eu até brinco com alguns bombeiros, ah, comando, você está indo embora? Não, eu não estou indo embora, não, vou continuar aqui na cidade, vou estar trabalhando em uma área, limita-se com a área de três opos, e o comando é com vocês e para vocês e para o público externo. Então, eu quero desejar aí ao Pitaluga um feliz comando, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo, comandante, muito obrigada por todo esse trabalho, a sua atenção com a nossa equipe durante esses dois anos, boa sorte, boa sorte nessa nova jornada.